Eu sou a Maki e hoje eu quero te mostrar um pouco sobre como esse tipo de teclado é útil no meu dia a dia. E se você, como eu, passa o dia inteiro desenhando, acho que pode gostar da ideia de ter um desse no seu setup. Então, vamos lá que eu quero te mostrar como esse teclado funciona, faixa de preço, se vale a pena pra quem trabalha com ilustração e alguns detalhes importantes pra quem não conhece sobre o GTX K601. Apesar desse teclado ter acabado de chegar e estar novinho, como vocês podem ver aí, um teclado como esse não é novidade por aqui no meu setup. Procurando nos meus vídeos antigos, eu tenho certeza de que eu uso um teclado desses pelo menos desde 2020. E como o meu teclado anterior simplesmente parou de funcionar, acabei comprando um novo no mesmo dia porque eu sei que ele faz falta. Então, aproveitei pra gravar esse vídeo aqui pro Desenhando com Mac. O modelo que eu tava usando antes era um Ida K583 RGB da Redragon, que tem um design bem parecido com esse novo modelo que eu comprei. Mas, apesar de parecidos, ainda tem uma fase de adaptação pra acontecer. Por isso, eu quis comprar o quanto antes pra já ir me adaptando com um teclado novo. Agora, é hora de ver os detalhes do GTX K601. Um teclado mecânico da Redragon no formato one-handed, que é esse tipo de teclado pra usar com uma única mão. Ele tem um design agradável, pelo menos pro meu gosto pessoal, eu acho super legal e discreto. Apesar de ser um teclado entre aspas gamer, que geralmente tem um design mais extravagante, esse aqui não, é bem tranquilo e simples. Apoio de pulso destacável, muito útil e prático, porque funciona através de imãs. Você pode simplesmente puxar pra destacar e encostar próximo dos imãs, que ele já puxa o apoio e encaixa novamente na estrutura do teclado. A qualidade das teclas, sinceramente, são ótimas, a comparar pelo histórico do meu anterior, que não descascou, não quebrou e não aconteceu nada com ele, até que o teclado simplesmente parasse de funcionar. A estrutura, apesar de ser de plástico ABS, não passa a sensação de ser frágil, não é algo que vai quebrar, porque eu tenho certeza que você não vai ficar jogando teclado por aí. E claro, eu não poderia deixar de comentar que ele ainda tem uma texturinha, que é uma das partes que eu mais curto nos produtos. Eu sempre falo que essa textura me passa a sensação de produto premium. Produto fosco ou com textura, acabam sempre me ganhando. Agora, pra quem nunca usou um teclado como o DTX K601, basicamente ele é um teclado que te dá total controle de personalização. E isso é excelente pra gente que trabalha usando muitos atalhos no dia a dia. Você pode personalizar praticamente todas as teclas dele pros atalhos que você quiser. Pra isso, você só precisa baixar o software da Redragon e instalar no seu computador pra ter acesso à interface de personalização que você tá vendo. Só não dá pra configurar mesmo esse conjunto de pequenos botões que fica na parte superior do teclado, mas o resto dá pra personalizar tudo. Então, é só clicar em qualquer uma das teclas que você quer personalizar e escolher uma das três opções que ele te oferece. Macro, tecla ou mídia. Em mídia, você consegue adicionar uma função multimídia num botão. Vai ter todas as opções aqui. No meu, eu adicionei a função multimídia de pular uma faixa na tecla 3. Então, quando eu aperto esse botão, a música ou o vídeo que eu tô reproduzindo vai pular pra próxima faixa. Em tecla, conseguimos configurar uma tecla do GTX pra funcionar como outra tecla do seu teclado principal. Por exemplo, no meu, eu configurei a tecla Caps Lock pra funcionar como Enter, porque é uma tecla que eu uso com bastante frequência e nessa posição fica super confortável pra mim. E, por último, a opção Macro, que te permite gravar uma sequência de comandos que será executada com um único clique. Por exemplo, aqui na minha tecla de pontuação do Tio, eu configurei a sequência de atalho Ctrl J. Essa sequência de atalhos está configurada no meu software de desenho pra duplicar camadas. Logo, quando eu preciso duplicar camadas, eu só dou um clique nessa tecla que ele faz a ação que eu configurei pra ele fazer. Acho que já dá pra ter uma ideia de como você pode personalizar o teclado e como adicionar macros pode te ajudar no dia a dia. Em resumo, você tem várias teclas e pode personalizar do jeito que você quiser. Então, só é preciso ver quais atalhos e ferramentas você mais precisa e ir adicionando aqui aos poucos. Leva um tempo pra acostumar e também pra estabelecer qual a melhor organização pro seu dia a dia, mas depois que você estabeleceu o que cada tecla faz, com certeza a sua produção vai ficar muito mais fluida e confortável também. Geralmente, você vai ver esse tipo de teclado sendo vendido e usado como um teclado gamer pra otimizar a jogabilidade. Mas é claro que nós podemos encontrar outras utilidades pra ele. No meu caso, pra facilitar o meu trabalho com desenho e ilustração. Ter ele no meu setup me ajuda em praticamente tudo. Desde a organização adequada da minha mesa até na economia de cliques que eu faço durante o dia. Em especial durante o trabalho de prazo mais longo, onde eu passo o dia inteiro fazendo o mesmo tipo de movimento e sequência de atalhos. Então, o que eu faço é, pra cada tipo de trabalho que eu vou fazer, eu vou identificando o que eu tô fazendo de forma muito repetitiva e vou ajustando os meus atalhos pra que eu possa economizar a quantidade de cliques e preservar meus dedos o máximo possível. Inclusive, esse teclado é ótimo pra isso. Você pode configurar até quatro perfis diferentes e trocar quando quiser. Não precisa configurar as teclas tudo de novo, não. O legal desse tipo de ferramenta é que além dela se adaptar a diferentes tipos de fluxos de trabalho, também é extremamente fácil de integrar no setup. Inclusive, é ele que me ajuda a me livrar dessa prancha de surf que eu tenho aqui em cima da mesa. Vamos combinar que já basta a Cintiq ocupando boa parte do tempo. Então, quando eu tô desenhando, a minha organização é basicamente a Cintiq no centro e o mini teclado do lado. Como ele é bem compacto, fica super confortável esse tipo de configuração porque não fica nada entre mim e a mesa. E isso é perfeito. E aí, eu só puxo meu teclado completo pra perto quando eu preciso digitar alguma coisa. Mas, no geral, eu tento me virar a maior parte do tempo só com o One Handed mesmo. E quando eu tô usando a minha outra mesa digitalizadora, melhor ainda. Porque eu consigo ter os dois teclados no meu alcance sem causar nenhum tipo de desconforto. Resumindo, eu tenho uma ferramenta compacta, versátil, fácil de integrar praticamente qualquer setup e ainda torna a minha produção dia a dia mais confortável e mais rápida também. Então, o que eu acho é que esse teclado é pra quem precisa, principalmente, otimizar o seu fluxo de trabalho da forma mais eficiente possível. Se você melhora a organização dos seus atalhos e consegue definir sequências de comandos pra serem acionados com uma única tecla, você economiza muito a quantidade de cliques que você faz durante o dia. E isso te ajuda a reduzir aqueles movimentos repetitivos que a gente tá fazendo o tempo todo. Inclusive, recentemente, eu estou me adaptando a novos atalhos justamente por isso. Eu quero ter o mínimo de atalhos sendo acionados com mais de uma tecla. Além disso, pra quem precisa economizar espaço e tá com dificuldade de saber onde posicionar o teclado principal, que é sempre um desafio pra quem é artista, esse teclado pode ajudar nisso também. Alguém aí quer falar de prazes e contras? Bom, de pontos positivos, podemos pensar em termos de fácil integração no setup. Como eu disse pra vocês, o teclado é compacto e visualmente bonito. Acho que ele pode encaixar em praticamente qualquer setup. Na questão de conforto é legal. Esse apoio de punho é bem parecido com o meu anterior, então eu acredito que vai funcionar super bem. As duas portas USB que ele tem são muito úteis, principalmente pra quem tá precisando de mais porta USB como eu. E claro, a função principal dele é de te dar a liberdade pra personalizar qualquer tecla do jeito que você quiser, de maneira super fácil, através do software que eles oferecem. Já de contras, o que eu tô achando é que ele vai ser um pouquinho chato de fazer a limpeza, porque nesse modelo praticamente todas as teclas estão dentro de uma espécie de moldura e que não tinha no meu teclado anterior. Então, ao invés de só passar o pincel entre as teclas e a sujeira já ir caindo fora do teclado, como eu fazia antes, agora eu vou precisar segurar ele de cabeça pra baixo, com muito cuidado pra ele não cair, pra tentar conseguir fazer essa limpeza. Ou pior ainda, se isso não funcionar, eu vou ter que ficar tirando as teclas toda semana pra fazer a limpeza. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Outro detalhe, é que eu não gostei muito da organização das teclas do G1 ao G5, e da posição da barra de espaço também. Achei que a tecla de espaço ficou longe demais, e numa posição não muito favorável, pra quem tá acostumado com o teclado padrão. Esse teclado aqui tem um N e um P no meio do caminho, então não vai ser difícil dar vários cliques acidentais nessas duas teclas, quando você quiser usar a barra de espaço, e particularmente eu uso muito essa tecla. Outra coisa também é que as teclas G têm um design diferente de todas as outras, além de algumas teclas serem mais rebaixadas que as outras também, achei bem estranho. O que acontece é que eu tenho que me conscientizar que eu tenho que abaixar ainda mais os meus dedos pra alcançar essas teclas, principalmente o bindinho, que é mais curto. E por último, e não menos importante, em aspectos de interface eu esperava um pouquinho mais. Mas aqui é só uma expectativa que eu tinha também. O software continua ótimo e funcionando perfeitamente. Mas acho que seria útil poder nomear os perfis, pra eu conseguir saber o que tá configurado em cada perfil, que a gente acaba esquecendo, né? Então facilita poder nomear as coisas. Também é meio limitado a nomeação das macros, se não me engano só dá pra inserir até seis caracteres, depois é até difícil saber o que é cada coisa. Então são mais pontos bem pessoais mesmo, não encontrei nada grave que não justificasse comprar esse modelo. E já falando de preço, o GTX K6601 tá disponível nas cores preto e branco. E o modelo branco você consegue encontrar muito mais barato do que o preto. Talvez porque vende menos, já que eu imagino que é mais difícil montar um setup inteiramente branco. Mas se você não tem problema com isso, vai ser só alegria. Eu fiquei muito na dúvida se eu economizava os dinheirinhos, comprando o teclado branco, ou se era melhor economizar arrependimento no futuro. Que eu vou te falar que ia ficar nada a ver, só um equipamento na mesa, na casa inteira também, numa cor diferente. Eu fui consciente e peguei esse mesmo. Então você vai encontrar um teclado como esses aí, na faixa de R$280,00 a R$300,00 e alguma coisa. Vai depender da época ou promoção também. Isso para o modelo preto. E já para o modelo branco, dá para encontrar até por R$170,00. É, a diferença é bastante boa. Bom, para quem comprar esse teclado, dentro da caixa a gente vai encontrar um manual, o produto, que vem bonitinho, no espaço só para ele, cartela de adesivos, cabo USB-C, de 1,5m, alguns switches extra e duas ferramentas de extração. A vermelha para remover as keycaps, que são as teclas do teclado, e a metalizada para remover os switches, que é a parte dos mecanismos responsáveis por fazer a tecla acionar. E se você decide comprar através do meu link de afiliado, que vai estar aí na descrição, você ajuda demais a minha produção de conteúdo por aqui, porque eu ganho uma comissão para cada produto comprado pelo meu link. Então, ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo vocês. E também, eu gostaria de saber se você usa alguma outra forma para melhorar as coisas aí no seu setup. Me conta aqui nos comentários, que eu tenho algumas outras maneiras também de tornar as coisas mais produtivas para quem não tem um teclado como esse também. Em breve, quero fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, te vejo no próximo vídeo. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho